Nós somos o Grupo Sim, a gente sempre fala isso, porque a gente grava e pode ter gente que está assistindo pela primeira vez. Então sejam todos bem-vindos, nós somos o Grupo Sim, Espiritistas em Michigan. Um grupo que se propõe a divulgar a doutrina espírita, baseado na doutrina que foi codificada por Allan Kardec. A gente se reúne todas as quintas-feiras aqui, nesse local que fica em Farmington Hills, na milha 13, próximo à Orchard Lake ali. E nós temos alguns trabalhos, alguns serviços aqui que a gente faz, para dar oportunidades tanto da palestra, a gente tem evangelização infantil ali, para quem tem filhos pode vir trazer as crianças, para receber algumas instruções de forma lúdica, para ter contato um pouco mais profundo com os conceitos da doutrina espírita, de maneira bastante adequada para a idade deles. Nós temos a biblioteca, que fica à disposição para vocês pegarem livros emprestados. Nós temos também um estudo de segunda-feira, de mediunidade. Então quem tiver interesse, o Pablo que coordena esse estudo, é só falar com ele. Hoje ele está no Brasil, infelizmente ele não vai participar. Mas ele que coordena e nós estamos quase finalizando o livro dos médios, para partir para o próximo livro. Então é uma ótima chance para quem quiser começar o estudo, pegar o hino do começo. E nós temos um plano também de termos um curso de mediunidade, que o Pablo e o Ricardo estão contando. Em breve vai ser anunciado aí. Além disso, nós temos também iniciativas de eventos que nós fazemos. Nós temos aí uma ideia para o evento no dia 29 de julho. É isso mesmo? Porque nós estamos ainda trabalhando na organização. E vamos confirmar mais informações aí nas próximas semanas. Tá bom? Alguma coisa? Eu esqueci. É um desenvolvimento mediúnico, mas ele é fechado. Ah, é, o trabalho mediúnico que está acontecendo agora, antes dessa reunião, é feito na sala ao lado. E tem o objetivo de fazer um trabalho já utilizando mediunidade, para ajudarmos e também para sermos instruídos aí pela espiritualidade, com relação aos trabalhos do nosso campo. Tá bom? Nós temos um outro evento que nós estamos ainda planejando fazer, de um trabalho coletivo numa instituição. Então, nós vamos passar informações para vocês, que basicamente é ajudar a preparar mantimentos ou medicamentos e tal, para serem enviados para situações de crise, tanto dos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos. Tá? Então, isso aí a gente também vai passar a informação. Estamos devendo esse evento aí. Ok? Uma dúvida? Podemos começar? Tudo bem com vocês? Então, vamos dar início à nossa palestra de hoje, fazendo uma oração de agradecimento, pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, para refletirmos um pouco mais sobre nós mesmos, principalmente, sobre os nossos motivos, a nossa essência, os nossos porquês, e também para compartilharmos aqui, nessa família que nós somos aqui da humanidade, com os Espíritos também que estão aqui hoje. um pouco mais, né, de reflexões de energia, de conhecimento, dessa forma, né, evoluindo juntos aí a caminho do Pai. Vamos fazer uma oração breve, que Jesus nos ensinou, para darmos início e também para prepararmos aqui a energia do ambiente, para que a gente possa deixar as preocupações um pouquinho de lado, vamos focar um pouco de nós mesmos, vamos focar um pouco nas oportunidades que nós temos aí, para podermos evoluir conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, que santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a nossa vontade, que seja a terra como o santo, o povo nosso de cada dia nos dai hoje, e guarda as nossas ofensas, assim como nós pedimos, que nos tenham entendido, e não nos deixeis com a apresentação, mais em braço do mal, que assim seja o que eu peço a Deus. Bom, o tema de hoje, ele é um tema que eu vou tentar abordar de uma maneira tanto científica quanto filosófica, e também religiosa, tá? Ele é um tema um pouco extenso, longe de mim tentar querer encerrar o tema aqui, mas a gente vai tentar passar de maneira bem sumarizada aí, uma coletana de informações que eu fiz a respeito desse tema, tá? O tema é sonhos. Sonho é uma coisa que é bastante ainda desconhecida de todo mundo, embora ciência, religião, filosofia, todos tentem explicar ou entender os sonhos, os sonhos ainda, eles estão pouco além do nosso nível de compreensão. Então, nós temos hoje abordagens de explicações de sonhos, e é importante para que a gente possa continuar progredindo nesse conhecimento, a gente entender o que já foi, de certa forma, estudado, os elementos que nós temos e as explicações que nós temos, incluindo as explicações que os Espíritos nos deram, tanto através de Kardec, quanto através de outros médiums, através da literatura desses médiums, tá? Bom, o que são sonhos e para que eles servem? Muitos de nós não param para pensar, às vezes, a importância que o sonho tem na nossa vida. Acha que é simplesmente um fenômeno que ocorre desde que nós nascemos. Muitos de nós lembram muito poucos dos sonhos, de alguns, tem pessoas que dizem que não lembram de quase nenhum, e tem pessoas que lembram constantemente dos sonhos. Então, qual é a função dos sonhos? Será que é meramente uma distração, enquanto nós dormimos, e as coisas que acontecem são meramente fictícias? Será que eles têm algum significado? Eles dizem alguma coisa para a gente? Ou da gente? Então, o que são esses sonhos? Então, vamos ver algumas abordagens aqui, além da abordagem dos Espíritos, depois nós vamos ver as dos Espíritos, para que a gente possa refletir juntos a respeito disso. Na Bíblia, os sonhos, eles são trazidos como mensagens de Deus. Então, se você pegar algumas passagens da Bíblia, alguns personagens bíblicos relatam que, nos textos pelo menos, eles receberam uma mensagem através de sonho. Tem, por exemplo, o sonho que Jacó recebeu para que ele fosse para longe de Labão. Alguém lembra dessa passagem da Bíblia, da Gênesis? De Jacó o que era? Jacó recebeu um sonho para que ele saísse das terras de Jabão. Isso é uma passagem da Gênesis, onde, não vou entrar em detalhes, mas é uma história até interessante, Jacó era casado com as filhas de Jabão. E ele trabalhava para o Jabão. O Jabão, então, era o dono das terras. E Deus pede para ele sair das terras do Jabão, porque o Jabão queria prejudicar eles. Quem tiver interesse em saber o final da história, vai lá na Gênesis e vai lá. Sem dar o esposo. Que o Jabão é esse cara. E é, então, do Antigo Testamento. Então, a gente vê até o contexto cultural, as esposas, o cultivo da terra, que é o que tinha de economia na época e tudo mais. E os valores morais daquela época. Porque no texto fala muito sobre valores morais e a honra. Então, é interessante. Quem tiver interesse, vai lá. Jacó e Labão. E tem também o sonho de Paulo, que foi avisado em um sonho para se dirigir à Macedônia. Então, tem uma passagem também do Ato dos Apóstolos, onde Paulo teria sido avisado para ir para a Macedônia, por sonho, através de uma mensagem divina. Então, assim, a Bíblia tem outras passagens de sonhos também. Tem de Abraão, que recebeu a mensagem de Deus para sacrificar o filho. Essa aí todo mundo conhece. E tem outras passagens também. Mas só para dizer que o sonho já é tratado com algum significado desde a época do Antigo Testamento. E a ciência? O que a ciência diz sobre o sonho? É difícil a gente falar a ciência, é porque existem diversas ciências. Existe uma ciência mais ortodoxa, que tudo tem que medir, e só aceita aquilo que é mensurável e consegue ser repetido. Existe uma ciência que aceita alguns elementos mais filosóficos e tenta achar alguma comprovação, mesmo que não seja mensurável, como, por exemplo, a psicanálise. A psicanálise você não mensura, você tenta explicar sem mensura. É por causa e efeito que você consegue obter algumas explicações. E é uma ciência, certo? Então, a ciência, o que os estudiosos profissionais falam, ou a mais ortodoxa, é que os sonhos são uma maneira de acessar os aspectos inconscientes da psique humana. E, na verdade, a gente sabe que não é só humano. Quem tem pet aqui sabe que pet também sonha. Alguém discorda que pet sonha? Não, não. Olha, não sei. Ele corre, ele corre. Ele corre. Tem pesadelos, mas sonha. Corre, mal que pet. Então, assim, de acordo com a ciência, esses aspectos inconscientes se manifestam através dos sonhos. E, também, eles tratam de questões às quais não temos acesso direto enquanto estamos acordados. por isso que está no inconsciente. Já segundo a psicanálise, os sonhos são capazes de expressar, por exemplo, nossos medos, desejos mais profundos e ocultos. Então, a psicanálise já vê o sonho como uma manifestação da nossa essência. não do ego, né? Porque a psicanálise separa o ego do ID e tal. Depende da escola psicanalítica que vocês conhecem ou seguem. A psicanálise tem os personagens da psique humana. Então, o sonho seria uma manifestação da nossa essência. que, para nós, espíritas, poderia ser a manifestação do nosso espírito, que é, na verdade, quem nós realmente somos. Então, tem um certo alinhamento de ciência e o que o espiritismo acredita, que é alguma coisa que está lá na nossa essência, que aflora nos sonhos. E por que nós sonhamos, cientificamente falando? Quando sonhamos, nosso cérebro tenta resolver os problemas que nos ocupam durante o dia. Dormir pode ser a solução para um problema que não conseguimos resolver. Além disso, um sonho pode ser um reflexo fiel ou, na maioria dos casos, simbólico do que ocupa a nossa mente, de nossos medos e nossos desejos. Então, basicamente, está repetindo o que foi falado. Na psicologia, um pouco mais, vamos falar um pouco mais da psicologia. Que o sonho é uma experiência universal, que pode ser descrita como um estado de consciência caracterizado por acontecimentos sensoriais. Sensoriais está falando já do corpo, dos nossos sentidos. Cognitivos e emocionais. Durante o sono, afirmam os psicólogos, afirmam os psicólogos, ao sonhar, possuímos pouco ou nenhum controle sobre o conteúdo, imagens visuais ou ativação de nossa memória. Então, assim, a psicologia ainda tem uma vertente muito forte que acredita que o sonho é formado no cérebro. Que ele é uma manifestação, de certa forma, de informações que estão armazenadas no nosso cérebro. E a neurociência? A neurociência explica como o sonho. Segundo Freud, os sonhos constituem uma realização disfarçada de um desejo reprimido. Para muitos neurocientistas, eles são formados a partir de estímulos aleatórios originados na ponte e não possuem qualquer significado. Então, assim, depende da escola científica que vocês forem buscar informação, eles tentam medir muito o sonho através da medição das atividades cerebrais. Então, eles falam, ah, está sonhando porque eu estou vendo atividade. É como se você estivesse medindo o fato, né, pelo efeito e não pela causa. Então, não é toda ciência que pensa assim. Já tem uma outra escola filosófica que eu gosto bastante que é de Carl Gustav Young. Não sou especialista nisso, tá? É que eu já li sobre o Carl Young, li sobre os trabalhos dele e me identifiquei bastante. O Carl Young, uma curiosidade, ele tinha uma prima com certeza e parece que a mãe também, que eram médios muito formos, ostensivos. Então, ele teve desde criança contato com esse tipo de manifestação mediúnica. isso fez com que ele buscasse tentar entender isso. A escola de psicologia analítica de Young, ela vai um pouco além do corpo físico, né? Ele trata a psicologia humana como uma coisa muito mais complexa que isso. Tanto que ele tem o conceito de consciente coletivo, a influência das consciências. Para ele, a psique, ela não é limitada ao cérebro. Ela está, talvez, numa dimensão maior que é a nossa dimensão física. E ele tem, inclusive, trabalhos feitos nessa área com pessoas que eram médios. E ele tem um livro muito interessante que foi proibido, ou foi, de certa forma, escondido durante muito tempo por pedido dele, que é o livro Vermelho de Young. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro que você lê, você tem a lente da impressão que ele estava totalmente drogado quando ele escreveu. que ele descreve muitas coisas que vinham para ele por sonho, personagens que ele tinha em sonho. Ele descreve aquilo. Então, ele descreve a prostituta, que era, de certa forma, uma das manifestações que ele tinha, que tinha essa energia. Ele descreve o velho sábio, que era tipo um alter ego dele que repreendia ele. Então, ele descreve uma série de personagens que ele tinha em sonho, desenhos, o que ele viu, etc. É um livro bem longucão mesmo, mas é um trabalho que ele fez de pesquisa com ele mesmo. E quando ele estava fazendo esse trabalho, ele pegou e se isolou numa casa durante algum tempo e ele teve, começou a ter visões, começaram a acontecer alguns fenômenos na casa. Ele descreve também. Então, assim, o Young, ele era um cara um pouquinho fora da caixa com relação a essa parte da psicanálise. E aí tem alguns conceitos que eu acho que eu não vou passar, que fala que o sonho ele tem umas definições inaugural, quando é alguma coisa nova na sua vida e você começa a sonhar com aquele novo trabalho, um novo relacionamento e tal. Arquétipo, arquetípico, compensatório ou premonitório. Então, aí tem algumas coisas que a ciência tenta descrever, né? Quem tiver mais interesse, eu posso passar o material para vocês, ou é só vocês também pesquisarem que é uma coisa que está disponível para todo mundo. Que explica os tipos de sonho e categorias, né? Quando você sonha com isso, é porque é um sonho que está te avisando alguma coisa, quando você sonha com isso alguma coisa nova, o compensatório é talvez alguma coisa que está faltando para a sua vida, uma necessidade sua está falando para fora, etc. E o premonitório, você está tendo alguma mensagem, está tendo uma premonição. Isso foi o Young que definiu. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o que os espíritos nos falam, até para depois a gente poder entrar em uma parte mais interativa e a gente poder até discutir um pouco. No livro dos espíritos, Kardec pergunta assim, durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos falam, não, o espírito jamais fica inativo, durante o sono e os liames dizem que o corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito, então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Aí Kardec pergunta, como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, dizem os espíritos, saber que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Alguém já notou isso? quando nós estamos dormindo, o nosso eu, no sonho, ele tem mais faculdades, ele toca uma guitarra muito melhor do que a gente quer um idioma, que a gente sabe falar vários idiomas ou que a gente sabe pular de um prédio, voar. Alguém já... Alguém aqui nunca teve nenhuma experiência desse tipo? O meu não consegue falar. É, eu já tive muito disso, de não conseguir falar. isso acontece, isso acontece, mas digo assim, você já teve sonhos onde você fazia coisas que você não sabe fazer? Dançava um dia que você não sabe dançar, correr, você não sabe correr ou uma velocidade muito alta, alguma coisa assim. Então assim, isso os espíritos explicam, que nós temos muito mais capacidades como espírito do que como encarnados. Tem a lembrança do passado. Quem daqui lembrou que estava uma cadeira elétrica já? Quem daqui já lembrou que estava sendo assassinado? Quem daqui já lembrou de alguma coisa que aconteceu numa época do passado e fala, nossa, uma guerra ou... Isso aí acontece muito no sonho. E adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. E diz ainda, frequentemente diz-se, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma vela similhança. Engana-te-se. É quase sempre uma... Agora eu fui bem frisado. Lembrança de lugares e de coisas que existem ou... ou que viste, né? Ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Então os espíritos estão falando. vocês muitas vezes vocês estão em lugares onde vocês ainda vão estar. Quando o corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar o passado e o futuro. parece muito um livro dos espíritos que conste aí na ata. Está conquistando na gravata porque depois eu vou ver ficar cedo. Pobres homens ainda diz o espírito que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Ou seja, os espíritos estão falando. Vocês sabem tão pouco sobre o que é o espírito, as capacidades do espírito, sobre o espaço, o tempo, sobre todas essas relações que para nós é de certa forma um paradigma. a gente sabe tão pouco e consegue entender tão pouco o mundo espiritual. Acreditar e ser mais sábios e as coisas mais vulgares os embaraçam. A essa pergunta de todas as crianças o que é que fazemos quando dormimos e o que são sonhos ficais sem respostas. E é realmente a gente ainda está nos debatendo o que é o sonho e o que nós dormimos. Já pensava isso? Por que nós precisamos dormir? Vai carregar a bateria. Será que é isso? É o que a gente acredita. Vocês já viram uma experiência que foi feita onde as pessoas não dormiam? O que aconteceu? Nossa, toda essa parte de pesquisa. Eles colocaram algumas pessoas numa sala e essas pessoas não podiam dormir. Então, eles criaram alguns dispositivos para as pessoas não dormirem. E choque, música alta, e fizeram uma série de coisas. E cada vez que a pessoa com instrumentação, eles foram monitorando, cada vez que a pessoa pegava no sono, dava um choque, uma música alta, a pessoa com água fria, e a pessoa acordava. Passaram alguns dias, algumas pessoas começaram a ficar loucas. Depois de alguns dias, as pessoas começaram a se auto-mutilar. e aí teve uma pessoa que parece que ficou lá uma quantidade de dias a mais. Eles resolveram e falaram, meu, antes que esse, todos morreram, tá? Nossa! Todos morreram, menos um, até aquele dia. Saudável. Poucos dias, sim. É uma pesquisa que foi muito criticada. Mas eles fizeram. Aí uma pessoa, ela sobreviveu. Tinha pessoa que morreu realmente porque vai ficando sem sono no organismo e tem falência a última. E isso depois de ter tido vários ataques e tentado se matar ou se mutilar e tudo mais. Aí uma pessoa parece que aguentou até um certo momento alguns dias. Aí eles falavam, meu, antes que você também morra, vamos analisar ele, né? Porque eu era brilhante de texto. Aí o outro vai saber muita coisa. Aí eles pegaram e tiraram essa pessoa pra fazer análise médica, um monte de coisa e tal. Diz que quando a pessoa saiu, parece que ela deu um berro e morreu. É isso mesmo. Porque eu me lembro uma coisa assim. A pessoa, ela estava totalmente pirada. Ou seja, o sono realmente é importante. O organismo não consegue ficar. Então, só pra gente entender a importância do sono e da gente quanto isso afeta o nosso cérebro. Mesmo que você esteja repousando, se alimentando, tal, o sono ele é muito importante. Mas esse não é o objetivo principal de hoje. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará mais um pra notar aí, uma minuto. Quando o homem dorme, e eu sempre falo isso, e todo mundo fala quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Olha essa parte aqui, os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Em outras palavras, quando você sonha e tem consciência de que você está sonhando, você é um grande candidato a se libertar da matéria imediatamente após a morte. Se você não faz isso, você vai ficar preso à matéria por um bom tempo ainda. Ou seja, não morrer. E como é que você sabe? Como é que você sabe se você faz isso ou não? Se você tem consciência do tipo, ah, estou dormindo, ah, mas quero ficar aqui, está gostoso, eu vou passear, vou fazer tal coisa. Você tem consciência de que você está sonhando. Bom, isso aqui é os espíritos que falaram, tá? Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram incompluídas. Nesses fatos deveis aprender uma vez mais a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Então, assim, os espíritos estão falando, a morte nada mais é do que um sonho que se perpetua. Então, a importância da gente compreender isso e trabalhar isso dentro de nós mesmos, de nós buscarmos aí através de algumas ferramentas, como meditação, trabalho de forma íntima, nós temos sonhos mais edificantes, é um trabalho que vocês estão fazendo para a hora da morte automaticamente. Precisa fazer? Não. É interessante a gente, ao morrer, a gente ter a consciência de que nós morremos e saímos? A grande maioria dos espíritos, ainda, no nosso nível evolutivo, quando morrem, nem sabem que morrem. Quantos de vocês sabem que vocês estão sonhando? Quando está no sonho lá, está acontecendo alguma coisa, sabem, ah, isso aqui é o mundo dos sonhos, o meu mundo físico está lá. Quantos de vocês sabem? Às vezes. Não sei. É a mesma coisa. Então, então assim, quando, de acordo com os espíritos, quando nós morremos, é como se nós estivéssemos naquele sonho. E esse sonho pode ser mais ou menos perturbado em função daquilo que nós estamos preparados para viver. Acredito até, especialmente, que isso deve durar algum tempo. Porque se nós tivermos um sonho muito longo, a gente começa, talvez, a recordar algumas coisas. Porque o nosso ego faz parte da nossa essência. Então, talvez, você fala, nossa, mas eu tenho um filho. Nossa, mas eu morava em tal lugar. E começa a lembrar de algumas coisas. E aí, nós podemos, talvez, começar a entender o que está acontecendo. Para quem trabalha na região mediúnica, quantas vezes nós pegamos espíritos que não sabem que estão mortos? É muito frequente. A pessoa nem sabe que morreram. Ela está vivendo, basicamente, a sua perturbação que ela vivia aqui. A perda de alguém, uma violência, uma morte dramática, esse tipo de coisa. E fica por anos e anos e anos vivendo aqui. Então, assim, é importante compreender a importância do sonho e trabalhar sobre isso. vamos à frente. Tem dez minutos, tem lá. Só. E fala, isso para os espíritos elevados, que vão buscar conhecimento, conversar lá com os espíritos, todos. a massa dos homens que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação. Nessa incerteza, diz que vos tenho falado. Vão, seja, a mundos inferiores à terra, temos um hoje, onde antigas afeições os chamam, seja, seja, à procura de prazeres, talvez ainda mais baixo do que se possuíam aqui. vão beber doutrinas ainda mais vis, tivemos também, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que engendra a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de não ser, o fato de nós sentimos ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabávamos de passar oito ou nove horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis e que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais tê-las vistas. É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Faz sentido isso, pessoal? Está muito dramático? Posso mudar? Fala diferente. Fala diferente. Eu estou lendo que está no livro, está no livro. Qual é? Qual é? Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com os mundos dos espíritos. e é isso que faz que os espíritos superiores consintam sem muita repulsa em encarnar-se entre vós. Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem eles retemperar-se na fonte do bem para não falir. Eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que devem restituí-los ao seu verdadeiro medo. Então, o sonho é um treinamento. Será que a gente está aproveitando esse treinamento? Essa oportunidade diária que nós temos de praticar tanto a nossa consciência quanto a nossa reforma moral. Está, vamos lá. sem julgamento. O sonho é a lembrança de que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que viste ou de tudo o que viste. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, e que se junta à lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado do vigílio. Sem isto, como explicarias esses sonhos absurdos, a questão sujeitos tanto marcam os sábios quanto os simples. Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e fuzilantes. Lâmines. Ok? Bom, então os espíritos para Kardec basicamente dão um pouco mais de detalhes daquilo que a ciência hoje já desconfia, daquilo que a filosofia ou que a psicanálise ou que a psicologia já desconfia. Nós estamos acessando ao nível de consciência mais profundo que para alguns está no cérebro, para outros não está no cérebro, mesmo dentro da paciência. Não só mais profundo, mas mais completo, porque o nosso inconsciente é tido como uma bacia muito maior do que o nosso consciente. tem muito mais coisa guardada lá no nosso inconsciente. E isso tem um significado, isso tem um objetivo, tem uma serventia, que segundo os espíritos é uma oportunidade que nós temos para que nós possamos trabalhar o nosso íntimo. porque a gente dorme em média oito horas, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos e basicamente a gente está em contato com a nossa essência durante esse tempo. Olha que oportunidade. Tudo aquilo que nós temos no nosso ego, que talvez é uma máscara, que é uma barreira, que a gente até acredita que a gente é daquele jeito, no nosso sonho a gente se liberta disso. A gente tem a oportunidade de ser quem a gente é. Então, se você é uma pessoa melhor no seu sonho do que você é agora, então, ótimo, sua essência é boa. Agora, se você não é uma pessoa tão boa quanto você é agora, então, talvez tenha muito mais oportunidade de você trabalhar nisso. Enfim, um pouquinho mais prático agora. Alguém já ouviu falar de Martim Peral? Ele escreveu um livro chamado Estudando a Mediunidade. É um dos autores espíritas, pesquisadores, etc. Ele escreveu e dividiu os sonhos em três, sonhos comuns, sonhos reflexivos e sonhos espíritas. Os comuns, ele falou que seriam as lembranças dos quadros que permanecem impressos em nossa mente. São imagens, às vezes, confusas e caóticas, estão relacionadas com o nosso cotidiano, muitas vezes, ficam presos ao corpo pelas preocupações materiais, ideias fixas, aspirações comuns e nos ligamos aos que mais nos preocupam ou fascinam. São muito frequentes dada a nossa condição espiritual, ou seja, nosso espírito, ele está tão imerso no nosso ego que muitas vezes o nosso sonho, ele é basicamente só uma manifestação do nosso ego. A gente está com aquelas ideias que nos preocupam no dia a dia, aflorando. Os sonhos reflexivos são aqueles em que o desprendimento ou emancipação da alma permitem um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas, etc. Essas imagens são coerentes e se apresentam mais nítidas, como cenas de um filme. Os sonhos reflexivos podem ser, consequentemente, algumas vezes, a determinado fato de nossa vida real e que nos leva a vivenciar as cenas de um pretérito ou ainda poderão ser induzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores. Então, quem aqui já sonhou, por exemplo, que estava em uma guerra ou que estava morrendo ou que estava em uma situação muito real, pode estar tendo uma recordação de uma vida passada. Esses são os sonhos reflexivos. Já os sonhos espíritas, que é a última categoria do Martim Peral, fala que são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. Então, é, eu fui e vi alguma coisa e trouxe essa lembrança. São recordações de encontros, estudos, que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos, etc. Podem ocorrer também perseguições e acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintomia espiritual. Então, se você vai para lá e você é chicoteado, você é perseguido, alguém tenta te matar e tal, e é uma coisa meio, muito real, pode ser que você está naquele nível lá, pela sua sintonia vivendo, aonde você estará novamente quando você desencarnar. um certo potencial. Lógico que a gente sempre pode melhorar, melhorar um pouco antes de desencarnar. e aí tem uma mensagem aqui que eu achei bem interessante e eu grifei para falar. É uma frase do seguinte, da mesma forma que o sensitivo vai até o local sugerido pelo hipnotizador, então, quem já assistiu uma sessão de hipnose? o hipnotizador ele vai te induzindo a ir para um certo local, ele vai te hipnotizando e fala, agora imagina que você está na idade média, não sei o que, e você vai vivendo aquela realidade. Da mesma forma que isso acontece com o hipnotizador, a criatura sobre a hipnose natural do sono, que a hipnose nada mais é do que uma mudança de estágio da consciência, induzido pelo hipnotizador. O sono é uma mudança de estágio natural de consciência induzido pelo sono, que é o processo natural, fora do corpo físico, vai também até o local sugerido ou será atraída através do próprio desejo, que é o reflexo condicionado, até o local que se vincula ao pensamento. Ok? Acho que está bem clara essa ideia de a gente ir para onde a gente está sintonizado. Está meio que vários espíritos falando a mesma coisa. Enfim, para nós espíritas ou espiritualistas, que não é só o espírita que acredita na vida, após a morte, ou até para a ciência, algumas delas, que tem muito cientista hoje estudando a mente fora do corpo, certo? Os estudiosos aí. Existe muita ciência hoje estudando isso, paranormalidade, universidades estudando. Deixa eu contar um caso antes de ler essa frase. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu descobri que tem um estudo da CIA de 1983, onde eles começaram a estudar a respeito da capacidade de você sair do corpo e fazer alguma coisa de interesse da CIA. Então, eles desenvolveram pessoas que tinham, de certa forma, mediunidade, ou o que chamam lá de psico, de sair do corpo e, por exemplo, descobrir um segredo do inimigo, ou fazer alguma coisa, ou ver alguma coisa. Isso é feito com um laboratório para ver se era possível desenvolver isso. E esse estudo, ele ficou, de certa forma, top secret, confidencializado, ele foi confidencializado por muitos anos. Ele foi liberado em 2003, se eu não me engano. E aí, as pessoas tiveram acesso, menos a uma página, que sumiu. E nesse estudo, eles falam as técnicas de indução que eles faziam para a pessoa conseguir sair do corpo. e algumas pessoas usaram essas técnicas e fizeram, desenvolveram técnicas de meditação. E conseguiram chegar a isso que eles chamam do quinto nível da meditação. Eles chegam, acho, de 10, 10, 11, 12, não, é isso, 10, 20, alguma coisa assim, eles têm uma momentatura estranha. São níveis de meditação, onde no quinto nível você está assim, realmente, você nem percebe mais que você está no corpo. Você está num mundo completamente diferente. Você tem acesso a informações extremamente elevadas, com conteúdo assim que você não imagina, a qualidade da informação. E aí eu fiquei imaginando, quem é que nós conhecemos que fez isso? E ficou muito famoso. Meditando, obteve ensinamentos formidáveis através da prática de meditação. Quem é que fez isso? Buda. O Buda, ele, se vocês lembram da história, ou quem já leu a história, ele era filho de um rei. Naquela época, lá, eles tinham, os reinados eram pequenos condados, assim, e tinham vários reis. E o Buda era filho de um rei. Então, ele era muito rico, ele não tinha acesso aos problemas fora do palácio, ele estava em pausa, orado lá, ele não deixava ele sair. Ele tinha tudo, ele tinha um monte de pessoas para cuidar dele, alimentação, etc. Ele tinha muita curiosidade de conhecer o mundo fora do palácio. Um dia ele escapou, deu um jeito de escapar, com a ajuda de um empregado do palácio, porque ele queria conhecer a vila. E ele viu muita pobreza, gente passando fome, muita gente doente. E ele não, falou que ele não queria mais viver bem daquele jeito, ele queria entender o sofrimento humano. E ele encontrou pessoas que praticavam a meditação, entre a Índia e o Tibete. Alguns falam que ele era indiano, alguns falam que ele era tibetano. E ali ele foi, ele conseguiu sair do palácio. Ele se juntou com essas seitas que faziam meditação e ele ficou meditando, 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 meditando. E ele conseguiu os ensinamentos que ele ensina no budismo através dessas meditações. Ele não teve um mestre. Ele não teve assim, ah, o Buda foi instruído, por um alto cargo dentro dessa religião. O Buda não teve um mestre. Ele desenvolveu todo o conhecimento dele meditando. E quem estuda o budismo, eu sei só um pouquinho porque eu já li algumas coisas, eu costumo acompanhar a monja Coen lá, quem não conhece, aconselho, que ela fala sobre os ensinamentos do budismo. Os ensinamentos que o budismo traz é fantástico de cunho moral. Então, assim, e aí ele virou de certa forma um deus dentro da religião budista, considerado um deus na terra e tudo mais, com outro contexto diferente do nosso contexto de deus, tá? Eu não tenho deixar bem separado isso. Todo mundo sabe que ele era encarnado, todo mundo sabe, mas achava que ele era uma pessoa iluminada. E realmente atingiu o que eles chamam de nirvana, que é o estado da meditação onde você tem acesso a essas informações. Então, assim, e a Sia usou exatamente isso, usou as ferramentas de meditação para tentar desenvolver alguma capacidade de viagem astral, ou mente fora do corpo, para executar ou fazer alguma coisa que eles tinham interesse. Enfim, para nós espíritas ou espiritualistas ou até para a ciência, o sonho é um grande indicador do estado de nossa mente. Se cremos que a nossa mente, ao se desligar do corpo durante o sono, terá um comportamento semelhante no momento da passagem para o mundo espiritual, após o desencarno, devemos usar nossos sonhos para nos conhecer, nos preparar e nos melhorar. Para isso que sai do sonho. Nos conhecer, porque a gente não se conhece. A gente conhece muito o nosso ego. A gente não conhece a nossa essência. Para se preparar, porque se a nossa essência precisa de alguma melhoria, a gente tem que se preparar para isso. Tem que ressignificar algumas coisas, etc. E nos melhorar, ou seja, fazer com que a nossa essência realmente seja melhor do que ela é hoje. Então, essa é a função dos sonhos. Ok? Posso fazer com que a sua pessoa? Está tudo bem. Tudo bem? Todos os sonhos contínuos eu já tive várias vezes. Perturbação. Brincadeira. Parece a continuação. Você fez uma história de outro ano, entendeu? Já aconteceu várias vezes com mim. Eu acredito que dentro do sonho tudo seja possível. Desde aquela pessoa que talvez tenha um sonho que ela não faz o menor significado. Isso realmente é uma condição que ela podia falar, poxa, então tem que tentar melhorar. Porque senão você vai ficar nesse mundo louco, né? Onde você não percebe os outros espíritos, onde você não sai dessa ideia. Não é coisa de repetição, é continuação mesmo. Agora, se é a continuação de uma história que vai se continuar, de repente é uma coisa que você está realizando nesse plano espiritual. e é real? Parece muito real. E é daqui? O mundo é muito parecido com esse mundo aqui? Já, eu já, quando meu avô, o pai da minha mãe faleceu, eu acompanhei a recuperação dele. Ele era idoso, morreu com câncer, metástase, e eu acompanhei ele melhorando, ele se recuperando daqui do lado. Ele parece que estava rejuvenescendo. Isso aconteceu com a minha avó, a mãe do meu pai, a mesma coisa. E você sabe que você estava sonhando? Ou lá você não sabia? Ah, nem. Não, não, não. Eu já falei. Até aconteceu assim, tinha isso hoje. Quando a minha avó, a mãe da minha mãe faleceu, eu vi ela se reencontrando com o meu avô no sonho. E meu tio, que já tinha falecido há muito tempo, estava olhando, eu vi meu tio olhando para os dois se reencontrando. e eu até fiz um desenho, acordei com aquilo, foi muito forte. Isso é um, isso assim, para mim é um indício muito forte de que isso é um sonho espiritual. Você estava em algum plano, vivendo uma realidade daquele plano. O lugar que eles estavam, o lugar que você estava, o nível de consciência que você estava, é algo para se repetir. Não, eu sabia que eu estava ali vendo, porque foi muito lindo, foi muito lindo. Quem daqui costuma ter sonho consciente e diz assim, nossa, estou sonhando, agora eu vou voar, agora eu vou conhecer as pessoas, agora eu vou conhecer as pessoas, agora eu vou conhecer as pessoas. Não, eu não sei o sonho, já consegui sair do local. Você acordou? Ah. Geralmente a gente acorda quando a gente se descolta. Estou sonhando. Não, não. algo drástico, sei lá, um acidente. Ou quando eu for um sonho vai acontecer alguma coisa boa, nem na hora você acorda. A pergunta é, eu sou o seu avogado de água. O quanto disso pode ser uma expressão de um desejo profundo nosso? Para a mente. Aquilo que é. Porque a mente é muito poderosa. E ela nos prega muitas. Mas é aquilo que traz a ser gente. Eu sou de uma coisa que eu gostaria que acontecesse com uma pessoa que faleceu perto de mim, eu gostaria que ficasse num estandeiro. E eu sonho isso porque o meu desejo mais profundo é esse. Então a gente não sabe se isso é uma expressão do que é real no mundo espiritual ou se isso vem do meu desejo que ele fosse, ele ou ela fosse. Não sei, eu estou, não sei. A pergunta é essa. O que fala exatamente aqui, tem sonho que pode ser isso, pode ser uma manifestação do seu desejo. porque a sua mente criou, e quando eu falo mente não é o sério, é a mente. A sua mente criou essa realidade para satisfazer uma necessidade sua ou pode ser um sonho espiritual que isso realmente aconteceu. Como é que você sabe? Não sei te responder. Talvez a gente tenha que ter um nível de consciência mais elevado para conseguir diferenciar e saber o que é sonho e o que não é sonho. Porque o que se fala muito nas literaturas espiritas, principalmente do André Luiz, são espíritos que estão vivendo uma realidade paralela ao que está acontecendo. Então assim, o espírito chega lá e fala assim, não, por que essa pessoa está deitada ali sofrendo e tal? Porque ela está vivendo uma realidade dela. Está vivendo um demônio, está vivendo um perseguidor e tal, e ela está como se fosse um louco como sanatório, jogada num canto, vivendo uma realidade. E a maioria de nós no mundo espiritual talvez sejamos isso, ou seja, pessoas que saem do corpo e ficam num canto se debatendo, vivendo uma necessidade nossa, uma realidade nossa, uma criação nossa. Porque o espírito cria a sua realidade. E para você interagir com outros espíritos, precisa de um nível de consciência mais elevado, não se dilimorar. Mas você precisa ter auto-consciência de que você está nesse plano para você enxergar os outros. Tanto que eles falam que os espíritos mais elevados são invisíveis para os menos elevados. Só se esses quiserem se mostrar, eles têm que fazer um trabalho de mudar a vibração para eles aparecerem. Então, assim, eu acredito que isso dependa muito do seu estado de consciência. Qual estado você estava, pode ser uma realidade ou pode ser uma criação da sua necessidade. Mas aí tem que diferenciar a consciência alimentar. e a gente fica muito pesadente ainda. É uma pergunta bastante pertinente mesmo e até bom que você tenha perguntado porque eu ia fazer esse comentário no sentido nosso, tudo que o Rodrigo falou aqui obviamente tem um sentido, tem uma lógica, tem fundamentos em alguns livros. A gente não pode levar tudo até a reforma. Eu achei bem legal se ter citado o Peralva porque ele faz essa separação. Exatamente. Um sonho comum. Totalmente coerente. Que eu acredito que muito mais comum é ter o sonho comum. Que é essa confusão antigo e mental. No nosso nível evolutivo é muito mais comum o sonho comum. Se eu perguntar aqui provavelmente para a maioria das pessoas a maioria, a maior parte dos sonhos que a gente se lembra são sonhos confusos. coisas bem malucas e acho que todos de alguma forma já tiveram uma experiência ou outra com aquilo que o Rodrigo falou. Mas a gente não pode levar como ferro e fogo até porque uma matéria ainda não bem não é que não foi bem estudada mas ela não tem não foi bem finalizada. Tem muita coisa para se estudar ainda. Da mesma forma quando a gente vê essas pessoas falando porque são espíritas que tudo foi um espírito que fez. Não é tudo que foi um espírito que fez. tem coisas que isso acontece. A nossa própria realidade hoje o que a ciência existe que a gente cai de luz e as pessoas estão descobrindo aquela que o James Webb do telescópio lá os caras estão questionando coisas que para nós elas tinham como certo. A ciência hoje está se questionando o que é a realidade. Se nós estamos vivendo dentro de um buraco negro porque o James Webb viu galáxias que não deveriam existir então já falei então peraí então não existiu o Big Bang? Então tipo assim a realidade que nós temos hoje ela é questionável então assim não adianta você falar mas isso aí já está provado não está provado Big Bang não foi provado é uma teoria aceita diferente de foi comprovado então assim existe vídeo em outros planetas ah não existe existe a gente não sabe entendeu? A nossa lógica fala assim tá faz sentido existir porque o universo inteiro só um planetinha minúsculo não vai ter onde está a inteligência divina nisso aí tudo mas a gente não sabe então assim ficar discutindo esse tipo de coisa é muito complicado e aí começa a entrar a fé tem eu acredito que tenha eu não acredito que não tenha é assim não é assim mas a ciência não sabe o que tem de cientista ficando maluco com esse James Webb que praticamente o que eles sabiam não sabem mais e aí começa a criar novas teorias ah então peraí então pode ser que não seja assim seja assado mas aí fala isso não dá certo mas que no seu James é o telescópio então assim mas isso tem que acontecer tem porque pra ciência evoluir ela tem que se questionar e tem que derrubar antigas crenças crenças ou certezas agora olha uma coisa interessante que eu vi que eu li outro dia existe uma grande semelhança mas muita semelhança entre o universo e o nosso cérebro em termos de constituição é como se cada galáxia fosse um neurônio e o campo gravitacional a comunicação entre eles e aí fizeram algumas analogias e viram que tem muita semelhança a forma de é lógico que uma é campo elétrico outra é campo gravitacional a forma de se comunicar entre as galáxias então assim a gente não sabe exatamente se não existe uma consciência universal será que é isso que a gente chama de Deus? o universo de certa forma tem uma consciência em si mesmo e nós fazemos parte minúscula disso e a gente ouve muito falar assim modelo atômico com o modelo do sistema solar se é o sol ou o átomo e os elétrons seriam os planetas mas essa semelhança que existe entre o cérebro e o universo é muito grande é até maior do que a semelhança do mundo atômico que é o modelo você sabe que não existe elétrons e prótons e nêutrons e aí, Rodrigo não foi a verdade não é uma coisa de sonho é uma coisa de sonho ou seja, como diz aquela música olha aqui que ele me manda as 40 como diz aquela música a gente sabe muito pouco eu acho que a única coisa que nós sabemos é que nós sabemos muito pouco da tempo de gravar a palestra depois você corta depois você corta você vai jogar o uniforme então assim vai beber a palestra de novo então assim é lógico que se a gente for pensar a gente vai ficar louco porque o nosso cérebro não alcança mas a respeito dos sonhos é uma coisa prática trabalha a bendita faz meditação para vocês melhorarem a qualidade dos sonhos e tenta entender quem vocês realmente são nos sonhos isso é um grande indicativo obrigado gente valeu obrigado vamos fazer uma lição para eles vamos agradecer essa oportunidade que nós tivemos talvez de fundir a cabeça juntos mas é importante porque o espiritismo é isso é a busca de explicações para fazer sentido e reforçar as nossas crenças raciocinadas isso é um grande mote do espiritismo e que eu faço muita questão de manter isso nas minhas palestras porque aplicar dogmas eu acho que até afasta as pessoas que estão buscando explicação agora quando você começa a buscar explicação e alinhar conhecimentos eu acho que isso contribui bastante para o nosso crescimento então vamos agradecer a espiritualidade que nos auxiliou nesse dia participou com a gente preparou o trabalho permitiu com que nós pudéssemos estar aqui hoje trabalhando a nossa reforma íntima nosso autoconhecimento que nós possamos estar juntos novamente em outras oportunidades fazendo esse trabalho e que possamos também instigar em outras pessoas a curiosidade de buscar esses conhecimentos que afinal de contas somos uma grande família e Deus não vai descansar enquanto os filhos não voltarem para casa então todos em paz tenham um ótimo final de semana Obrigado Obrigado